Muitas lutas de gol! Os Eric Preball inhib Noch 시�usu R Director mãos Parma Parma 1 You Parma Gr师 Bar C John Mike Under Você vai em 76, André? Sim. 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 Não, não é assim? Não, vamos lá para proteger a proteger. A gente vai lá no botão. 1-0, 5-0, 5-0, 5-0. 3-0. 3-0. 4-0, 5-0. 4-0, 5-0. 5-0, 5-0, 5-0. 5-0, 6-0. 5-0, 6-0, 6-0. 7-0, 7-0, 7-0. 8-0, 7-0, 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 7-0 Não, 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 não. O que é isso? Obrigado. Vai, 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 vai. 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 Vai, vai. . . . . . . .